E ainda falando sobre hipertensão, profissionais da área de saúde de Rio Preto vão realizar atendimentos de graça ao público e esclarecimentos sobre a doença e palestras. Viviane Sammartino. É isso mesmo Leandro, as comemorações acontecem nos próximos dias 27, 28 e 29, segunda, terça e quarta-feira. E para trazer mais informações, eu converso com o coordenador do evento e cardiologista, o doutor Fernando Villela Martim. Doutor, boa tarde. O evento vai ser dividido em duas etapas na segunda-feira, dia 27. O que acontece das 8 da manhã ao meio-dia? Na segunda-feira, boa tarde inicialmente. Na segunda-feira pela manhã, nós teremos atividades na Sociedade de Medicina de Rio Preto. Aberta essa solenariedade, essa participação para o público leigo. Nós daremos instruções sobre o que é hipertensão arterial, como nós faremos para o diagnóstico, para o tratamento. Tudo localizado e direcionado para o público da população de São José do Rio Preto. E a partir do meio-dia de segunda-feira até as 10 horas da noite, os atendimentos serão em dois shoppings aqui da cidade. Um localizado na Avenida José Munia e o outro na Juscelino Kubitschek. Quais serão os atendimentos nesses locais? Novamente, nós teremos medidas de pressão arterial, verificação de peso, de altura. Nós faremos glicemia também, ponta de dedo. E orientaremos a população sobre esses grandes problemas que nós temos em termos de saúde pública, que são hipertensão arterial e diabetes. E nos dias 28 e 29, palestras para os profissionais da área de saúde, como que vai acontecer? Essas participações são gratuitas? Sim, são gratuitas. Essas palestras serão realizadas durante o período noturno na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E são direcionadas aos estudantes de medicina, aos profissionais de saúde e aos profissionais médicos também. Doutor, e quem tem dúvidas, como uma pessoa pode detectar que ela tem, que ela sofre de pressão alta, como se diz, que ela tem hipertensão? Tem que medir a pressão arterial. Procurando o seu médico, procurando o posto de saúde, é fácil a medida de pressão arterial, não provoca dor, nada. E é extremamente importante, porque nós conseguimos detectar um grave problema de saúde pública precocemente, tratá-lo e assim evitar complicações futuras. Muito obrigada, então, doutor, pelas suas informações. Então é isso, Leandro. A partir de segunda-feira, às 8 horas da manhã, toda a população está convidada a participar do evento. Viviane Sammartino, de São José do Rio Preto, para o SBT Interior. Muito obrigado, Viviane. Então, a população de Rio Preto, fique atenta, da região também, que estiver passando na cidade na segunda-feira, pode ter todo esse atendimento de graça.